Música Boa tarde amigos do Portal DBO Conversando aqui com Paulo Herman Membro da Rede de Fomento Sobre integração, lavoura, pecuária e floresta Como vai essa brilhante iniciativa? Richard, é um prazer falar para ti, para teus assinantes A rede, eu acho que é uma iniciativa nova no Brasil De uma parceria público-privada Mas não para vender nada, ninguém entendeu nada Mas é um conceito de unir forças no entorno de uma ideia E fazer a sua difusão Nós todos sabemos que o Brasil perdeu esse elo da difusão tecnológica Nós desarticulamos o nosso sistema de assistência rural e difusão E ao mesmo tempo a tecnologia voou na outra dimensão Então nós estamos aqui com um desencontro entre a tecnologia que avançou Com satélites, com pilotos automáticos Com moléculas de última geração Singularização na parte de sementes, Richard E o nosso sistema de adoção, de transferência, de uso desse conhecimento de maneira racional não evoluiu Então eu acho que as empresas podem, nesse sentido, se agrupar e mostrar para a sociedade a importância da ideia E nesses cinco anos que nós estamos nesse projeto Nós tenho a felicidade de relatar que, fora todos os eventos que nós fizemos A última pesquisa mostrou que nós já temos no Brasil 11 milhões e meio de hectares em diversas formas de integração Algumas completas e outras Porque isso não é um modelo definitivo Claro Ele é uma oportunidade que os trópicos oferecem da gente fazer combinações Essa é a ideia Traçando um paralelo Nós desenvolvemos e importamos a tecnologia do plantio direto Aparentemente da tecnologia do plantio direto Essa tecnologia do plantio direto só evoluiu no Brasil Que hoje faz para a gente ir perto e o mundo não consegue fazer Por causa da nossa tropicalidade É esse o caminho que vai seguir a integração na Europa Eu acho que hoje foi dito aqui, nas diversas palestras que foram fantásticas Essas falas todas aqui O quanto nós evoluímos E principalmente o quanto nós aprendemos a dominar os nossos trópicos A nossa tropicalidade A tropicalidade não é só na malandragem, no jeitinho Mas é no clima, é no sol Estamos aqui nos protegendo desse sol que é maravilhoso A gente só, quem não tem, sabe o valor do sol E nós temos o sol e a água, que é a melhor das combinações E a diversificação dos nossos biólogos e os solos Então tudo isso nos leva a ter esse sucesso Da gente ter dominado o manejo lago do sol por meio do plantio direto Depois, vinte anos depois, a gente transformou uma safrinha em safrona Este ano nós fizemos duas vezes mais milho na segunda safra do que na primeira Ou seja, está consolidado o conceito de que a gente pode fazer um giro dos ativos De maneira mais eficiente do que só plantar uma vez E a integração da lavoura pecuária com a floresta Ela é a terceira revolução nessa sequência Se existem essas revoluções Ela permite que você desenvolva mais um cano nessa tua pistola Tem a primeira cultura, tem a segunda cultura Tem a possibilidade de combinar com o gado E ainda você tem a floresta Eu estava conversando hoje com um pesquisador da Embrapa Sudeste Aqui de São Carlos E eles fizeram uma pesquisa, Richard, muito interessante De medir a temperatura do lombo corporal do animal Criado em ambiente normal e debaixo de eucalipto de vegetação A diferença dá 4 graus Celsius de temperatura corporal Então quando o mundo começar a falar de bem-estar animal De criar animal em ambiente adequado Aqui nós temos uma resposta O nosso sistema integrado faz com que o animal durante o almoço Continue se alimentando Não precisa estar procurando a sombra E tentando se recuperar da energia que ele perdeu quando estava no sol escaldante Tentando se recuperar da energia que ele perdeu quando estava no sol